Boa noite. Foi enterrado hoje à tarde no cemitério do Campo Santo o corpo do soldado da aeronáutica morto ontem durante um show do Holodun no Dique do Tororó. Familiares e amigos da corporação estavam inconformados. Os amigos da aeronáutica fizeram questão de segurar o caixão e cantar o hino da corporação. Nós, vem nunca vencidos, e valor desistidos, no valor da disputa. Bastante abalados, eles não tiveram autorização para gravar entrevista, mas disseram que Diego era um rapaz tranquilo, dedicado ao trabalho. Diego era um menino bom, sabe? Estava trabalhando. Trabalhando agora... Difícil falar. Diego Santos Lima, de 19 anos, ia para o show do Holodun no Dique do Tororó com um amigo, Paulo Roberto dos Santos, de 23 anos, quando os dois foram atingidos pelo adolescente de 17 anos, ainda no estacionamento. Estas imagens, feitas por um cinegrafista amador, mostram o trabalho dos peritos pouco depois do crime. O amigo de Diego foi socorrido pelo SAMU e está internado em um hospital particular. O adolescente foi apreendido em flagrante e trazido para a DAI. A delegada disse que não acreditou na versão do menor. Houve contradição, porque eu vi a namorada e a namorada me disse que sabia do desentendimento havido entre ele e as duas vítimas e que foi por causa de uma namorada que ele havia namorado uma namorada de uma das vítimas. O crime chocou a família e os amigos querem justiça. A família não esperava uma coisa dessa, morrer de uma forma tão brutal, por um adolescente de 16 anos que fez isso com ele. Espero que a justiça seja feita. Os parentes e amigos se despediram de Diego com uma salva de palmas. O que é a liberdade? O que é a liberdade?